A ministra da Justiça de Portugal, Francisca Vandunem, considerou existir uma cooperação aberta e intensa com Angola, com destaque para a parceria na área do registro civil. Francisca Vandunem prestou tal informação em declarações à imprensa no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço. As questões de cooperação que estão a ser abordadas e trabalhadas entre as duas equipas, entre a equipa angolana, liderada por mim, e as equipas daqui, quer do Ministério da Justiça, quer do Ministério do Interior. De qualquer modo, relativamente à questão geral, é verdade que as competências do Ministro da Justiça em Portugal não fazem espelho, não correspondem exatamente às competências do Ministro da Justiça em Angola. O Ministro da Justiça português, para além de ter as questões relacionadas com o registro notariado, com a demonstração da Justiça, portanto, a parte da área dos tribunais, tem também competências importantes na área registral, que é uma das áreas, a área core, digamos que a área fundamental, que está agora a ser trabalhada no âmbito das nossas equipas e é aquela preocupação que Angola exprimiu com maior acuidade e é a área em que pretendemos avançar com mais rapidez. A Ministra da Justiça de Portugal disse ter tido uma conversa genérica sobre as questões de cooperação com o chefe de Estado angolano, que não exprimiu qualquer preocupação sobre a colaboração no setor. Para a Ministra portuguesa, nascida em Angola, essa atitude do presidente é sinal de que as coisas estão a correr como era expectável. Francisca Vandunem foi portadora de uma carta do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para o homólogo João Lourenço, cujo conteúdo não foi revelado. Angola e Portugal estabeleceram relações diplomáticas a 9 de março de 1976. Portugal é um dos principais parceiros comerciais de Angola nos setores da construção, banca, produtos alimentares e bebidas. Já Angola é um dos principais investidores em Portugal, com atividades que vão desde a energia às telecomunicações e banca. Legenda Adriana Zanotto